E aí galera, beleza com vocês? Estamos aqui para mais um puta vídeo, meu nome é Glaucon e hoje vai ser uma versão especial para quem tem o The Viper 12, vai ser um complemento para essa versão. Mas antes eu quero agradecer, primeiramente a Deus e também a vocês todos, meus puta inscritos, por estarmos quase chegando a marca de 2K. Hoje somos 1720 inscritos, eu olhei agora e vamos chegar galera, vamos lá, até o fim do ano eu quero chegar em 3K, essa é a meta do ano passado que eu tinha colocado no vídeo lá de 1K de inscritos e eu espero alcançar com a ajuda de todos vocês. Beleza galera? A minha plaquinha lá de captura de vídeo está quase chegando, já chegou no Brasil, vamos ver, acho que mais um mês ela vai estar comigo e eu vou estar fazendo vídeos com excelente qualidade para vocês. Beleza galera? Bom, antes de começarmos, eu quero mandar aí um salve aí para a galera que pediu, vamos lá então. Quero mandar então um salve aí para o Felipe de Santo André, São Paulo e para todo mundo aí de Santo André, beleza galera? Um salve aí para todo mundo. Um salve também para o Joaquim Mendes que pediu lá nos comentários do canal. E um salve aí para o Rafael Gameplay 57. Tamo junto galera, é nóis! O que que adiciona esse complemento então, né? Da versão 5.9? Ele vai adicionar muitas faces do Brasileirão, galera, é muitas mesmo. Para dar um exemplo assim, tem umas faces que estão genéricas ainda, ele não vai adicionar todas que estão faltando. E vai também adicionar mais chuteiras. Vai ficar o total sem chuteiras, galera. Então vamos lá para o vídeo que eu não quero enrolar não. Vambora galera! Bom pessoal, primeiramente vocês vão fazer o download do arquivo único aí que eu vou deixar também nos comentários, via torrent. Ele vai vir com três arquivos. Vão ser edit.dpfile, robertfaces e robertfaces2. Lembrando que esses arquivos eu peguei no canal de Smithpatch e eu quero mandar então um abraço aí para o Brunão. Cara, abração, mano! É nóis! Tamo junto! Depois de baixar, vocês vão pegar esses três arquivos e extrair. Ao extrair, vai ter três pastinhas. Vai ser muito simples. Vamos começar aqui pela Robert Faces. Vocês pegam esse robertfaces.cpk Vocês vão selecionar ele e vão arrastar lá para o Horizon, galera. No Horizon, vocês soltam aqui. Quem não conseguir, vai em Inject New File. Soltou, ele vai aparecer aqui. Vocês veem em Save to Device. Lembra que tem que estar com o pendrive aí, espetado no computador ou no notebook, hein? Save to Device. Dispositivo USB. E ele vai começar a transferir. Depois que ele transferir, ele não vai aparecer essa mensagem. Ele vai aparecer uma mensagem para você dar OK. Apenas isso. Aqui, como eu já tenho o arquivo no meu pendrive, ele está dando isso aqui para mim substituir. Como eu já tenho, eu vou colocar não. Mas vocês colocam OK. Assim que passar esse arquivo, vocês fecham ele. E voltam lá para a pastinha. Onde vocês têm os arquivos robertfaces. Aí vocês vão na pasta número 2, robertfaces2. Faz a mesma coisa com esse arquivo robertfaces2. Seleciona ele e arrasta lá para o Horizon. Solta aqui no campo cinza. E Save to Device. Dispositivo USB. Aqui ele está falando que eu não tenho espaço. Mas ele vai começar a passar para o pendrive. Beleza. Se aparecer isso aqui é porque vocês não tem espaço. E depois que finalizar, ele vai aparecer um OK também. Aí vocês clicam em OK. Vai ter passado aqui o robertfaces2. Vocês fecham. E aí vamos finalizar. Como vocês já sabem. Volta aqui. E aí tem o Edit e o DP File. O Edit vocês não vão passar. Porque já tem o do puta canal. Então eu nem vou mandar esse Edit. Vai ter só a DP File. E vai ter essas duas. Pronta com narração. E pronta sem narração. O que seria? Pronta com narração é para quem usa alguma narração. Eu como não ensinei ninguém aqui. E eu também não sei como coloca ainda. Eu não uso essa. Eu vou usar essa aqui. Pronta sem narração. Que é para a galera que tem a versão padrão. Da narração com Silvio Luiz e Mauro Betting. Então vem aqui. Pronta sem narração. E passa esse DP File aqui. Não tem nem versão U nem versão E. É uma versão única. Vocês vão passar esse aqui. Para o Horizon. Soltou no cinza. Vai estar aqui o Datapack Mix. E vocês save to device. Dispositivo USB. E dá Yes. Dão um OK. E é só jogar. Para quem joga no HD. É só passar para o HD os arquivos. E está pronto. Bom, vou mostrar para vocês então. Um pouquinho de algumas faces. Beleza? Vamos lá galera. Rapidão cruzeiro. Flamengo. 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 Obrigado. Obrigado. Aqui o Zé Roberto que eu falei pra vocês, ó. Inclusive alguns jogadores tem tatuagem também. Aqui ó, uma inscrita que falou que não tinha L também no São Paulo, tá aí, ó. Deixa eu ver um pouquinho já. Um artilheiro aí do Brasileiro. Bom galera, quem gostou, deixa aquele like, curte aí a página, compartilha e se inscreve aí no canal pra tá ajudando a gente a chegar nos 2K. É nóis então galera, fiquem com Deus aí e uma boa noite pra todos vocês. Tchau.